Onde estou? Onde fui parar? Eu não reconheço este lugar. Encontrei um inimigo grande, ilusmento. Acho que ele engoliu fermento. Certamente teve um passado infeliz. Deve ter saído de um nariz. Olha só como é estranho, essas luminárias são de crânio. Mas quem faz algo assim? Lá fora é tão belo, não me sinto bem agora. Minha vontade é mesmo de ir embora. Eu, a princesa, atravesso a bruta. Posso até usar de força bruta. Tantos cogumelos iluminados aqui. Não fosse por eles, não iria dar dois passos sem cair. Muitos perigos rondam minha visão. Pelo ar ou chão, nenhuma paz me dão. Onde estou? Eu não vou me descuidar. Aranhas podem atacar. E se preciso, eu enfrento até as sombras. Não irei parar. Devo seguir concentrado, olhando a todo lado, sem hesitar. O perigo é o inimigo. No abismo me jogar. Passo pela porta, em uma nova parte eu chego. Enfrentando aranhas e morcegos. Eles não querem aprender. Não tiver educação em casa. Com minha espada vou acertar. Quero ver voar sem suas asas. Aprendi a hora de esperar. Às vezes paciência é necessária pra enxergar. E logo ao entrar, encontro um botão e um rústico portão. Percebo ao pisar, uma luz se acender. Já sei o que fazer. Caminho agora, pra então continuar. E no outro lado chegar. Que alívio eu senti. Finalmente a porta eu abri. Eu não vou desistir. A princesa precisa de mim. E eu vou parar até o fim.